Eu tô aqui, Cade. Nós fizemos nosso melhor pra esconder nosso relacionamento dos outros. Na hora, achei divertido. Eu gostei da emoção por um tempo. Mas começou a ficar cansativo. Tínhamos que prestar atenção em praticamente tudo. Sempre me pergunto se alguém descobriu e contou para os outros. Parecia que eu tinha ganhado uma fatia de pizza. E mesmo estando com fome, tudo que eu podia fazer era olhar pra ela. Como se eu tivesse ganhado um prêmio, mas que não conseguisse mostrar ou aproveitar. Como um longo passeio de carro que não tivesse um destino. Cade. Não? Seu quarto tá uma bagunça. Eu sei que isso é normal pra maioria dos meninos adolescentes. Mas não é pra você. Tem algo acontecendo? Aconteceu alguma coisa entre você e a Dalila? Ah, não. Quero dizer... Meio que sim. Estamos mantendo nosso relacionamento em segredo de todo mundo. E eu tô preocupado que nossos amigos fiquem chateados com a mudança. Bom, mais o que não? Ele fica tão ciumento se ela olha na minha direção. Já faz quase um mês. E tá começando a me afetar, eu acho. Você precisa ser honesto com seus amigos. Não é justo com você. Eu sei. Eu sei. Não é fácil. Mas se seus amigos forem pessoas boas, eles vão entender. E se algo tão pequeno assim pode causar problemas, então você precisa de amigos melhores. Nenhuma garota vale todo esse trabalho. Você merece algo melhor que isso, Cade. Siga seu coração. Obrigado, mãe. Minha mãe tinha um ponto. Se eles não gostarem, e daí? Se eles não ficarem felizes por nós, então merecemos amigos melhores. Tá tudo bem. Compartilhe apenas o que você desejar. Eu vou. Eu tô bem. Obrigado, Zé. De repente, tudo ficou quieto. Ei, a gente pode conversar? Já tem uma semana que você vem de skate sozinho aqui. Não posso andar de skate sozinho? Você quer andar de skate sozinho? Sim, eu quero. Bem, eu não acredito em você. Tudo bem, cara. Tanto faz. Eu só tô tentando superar isso, sabe? Você ganhou. Parabéns. Só preciso de tempo. Entende? Sim, entendi. Eu te perdoo por quebrar nosso acordo, ok? Eu tô precisando sair de novo, Cade. Que tal a gente andar de skate amanhã à noite? Só nós dois. Tchau, tchau. 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 Tchau.